Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez um vlog que vai demorar pra caramba Algo sobre o Ragnarok Mobile, eu andei vendo uns vídeos aí, eu fiquei com vontade de jogar porque na época que lançaram o Ragnarok Era da Lug, e tinha uma semana só de graça, eu fiz um personagem lá, acho que era um knight, um cavaleiro abençoado, se eu não me engano Matava vários Poring lá, e vários coelhinhos fofinhos, brancos, e o que que acontece, eu não tenho tempo de ficar jogando Mas eu pensei em fazer esse vídeo aqui, mostrando, porque eu achei aqui o Ragnarok Mobile, que é um canal aqui que tá fazendo patch, tá, de tradução E ele tá colocando aqui uma tabela do que precisa ser traduzido, né, liberado pro pessoal, e assim, ele pediu pro pessoal não zoar nem nada Com as traduções, eu vi que tem um, e como isso daqui atualiza sozinho e salva sozinho, o que que eu vou fazer aqui Eu vou gravar o que eu tô mexendo aqui no arquivo, né, e também explicar algumas situações aqui, tá, como por exemplo A questão de que usar o Baidu talvez seja melhor pra traduzir o que tá em chinês, beleza Uma tradução simples e rápida, né, o que que acontece aqui Algumas pessoas podem não entender ou não encontrar a questão da tradução quando você coloca Ou quando você vê escrito, entre aspas, e tem aqui NPC name, menos, tracinho, barra C Isso é dentro ou direto do código fonte, tá Então aqui, é, eu posso colocar entre aspas aqui, né, que essa daqui é uma frase, entre aspas Eu acredito que seria melhor eu deixar bem certinho aqui, até porque eu sou um pouco perfeccionista, né O que que ele vai fazer aqui no código fonte? Ele vai colocar o nome aqui do NPC, entendeu Então, por isso que eles estão, é, eles simplesmente estão fazendo isso daqui, né Só que o pessoal aqui não traduziu, então, às vezes, alguém tem um melhor soft skill Ou uma habilidade melhor pra traduzir, né Aqui, ó, encontra o NPC e dialogue No caso do dialogar, é você conversar com o NPC, né Então, assim, acredito que em português ficaria bem assim, e converse com ele Ou fale, encontre o fulano e fale com ele, né E fale com ele Que ele seria o próprio NPC, né, ou só converse, né Mas, pode ser que dialogue fica interessante, porque você sabe o que é dialogar Mas, dá pra colocar aqui, e converse Encontro NPCX e converse Então, vou fazer esse vídeo aqui mostrando O que já tiver traduzido aqui, ó, eu não vou mexer Entendeu? Vou deixar aqui Depois vai por uma avaliação lá, ele vai fazer a limpa Eu seria a questão de favor De simplesmente deixar pra alguma parte do arquivo E já ir pegando o dinheiro do arquivo Mas, aqui, ele deve dar Ctrl-C, Ctrl-V E já era Eu não vi aqui, por exemplo Espaço de você dar Enter ou não Ah, aqui não dá pra editar, então foda-se Eu queria editar a largura aqui, né Mas, acho que não dá É bloqueado, eu não posso editar, não tem problema Então, você tá protegido, whatever Mas, dá pra ver aqui, ó Vá, caverna, submarina Encontro o velho Coal Killer Ele precisa de ajuda, né Cara, tradução é bem fácil Só que, né, aqui, ó Go back and suddenly Krennic talk Né No caso aqui é Volte para E fale com Krennic Né Aqui também Será que daria pra colocar direto É... pra português? Eu acho que vai ficar meio bugado Se você acabar colocando direto pra traduzir, ó Volta a conversar e de repente Não... não faz sentido, né Não faz sentido de you Mas, enfim Agora eu vou ter que... Cadê o inglês daqui, cara? Aqui, ó Volte e converse com Krennic E dá pra utilizar aqui também É... pra ser mais rápido a tradução Né Meu inglês não é tão ruim assim Tá Mas, o que dá pra fazer aqui? Como aqui ficou Go back and su the landing Krennic talk Ou seja Volte e... Alguma coisa... Eu não sei o que é su the link Então eu teria que colocar Vá para trás e de repente falar em Krennic Vá para trás... Go back e voltar Volte e... Esse... Sudendem aqui, cara Deve ser de repente, cara E de repente, ó Ficou meio estranho essa tradução aqui, né Vá para trás E fale com Krennic E fale com Krennic E de repente, fale com Krennic Krennic deve ser o nome de algum personagem, tá É certeza, cara Conversa em cínico Ele vai colocar como Krennic Mas aqui é volte para trás e fale com Krennic Certeza que é isso, cara Mas provavelmente deve ser assim, ó De repente Volte para trás E fale com Krennic O que tiver aspas Eu acho que é interessante Colocar aspas Então, como isso daqui é fala, né Mas enfim De repente, volte para trás e fale com Krennic Volte para trás de repente E fale com Krennic Não fica... Fica sem concordância, entendeu Aí é difícil, né Volte para trás E... De repente Fale com Krennic E volte para trás Não Fale com Krennic Volte para trás E de repente Fale com Krennic De repente Volte para trás E fale com Krennic Volte atrás De repente Volte atrás De repente Volte atrás E fale com Krennic Eu acho que é como se fosse um diálogo De você estar falando com o Krennic E vocês devem ter brigado com o Krennic Mas enfim, de repente volte atrás e fale com o Krennic Volte atrás e de repente fale com o Krennic Ou deixar traduzido ao pé da letra Seria go back Seria volte E de repente De repente Fale com o Krennic Porque go back é voltar Entendeu? E o outro lá é volte E de repente fale com o Krennic Que tal que é falar com alguém Não seria Krennic e fale Krennic Volte e de repente fale Krennic Go back Krennic talk Go back Volte Go back é voltar Go back Volte parar É, go back é volte Volte Que é o que eu já tinha dito Volte e de repente fale Krennic Eu ainda acho que fale com o Krennic Volte e de repente fale com o Krennic É quase certeza que é isso Krennic Mas enfim Mas enfim vamos pro próximo aqui Vou fazer mais ou menos uma hora de vídeo De tradução E vamos ver o que acontece Opa Não sei porque que tava invertido essa coisa ali mano Pegue uma arma Ô mano Tá maluco Ah é por causa do Shin de Mixen Ele ó Ele tá bugando isso Take the weapon Pegue a arma de Ô mano Tá difícil cara Deixa eu tirar essa parte aqui cara Pegue a arma Com Pegue a arma Com Mixon de Shin Ou Shin de Mixon É outro NPC cara Certeza É nome de É nome de outro NPC cara Ué Tem que tirar essa Isso daqui como é nome próprio né Ó Agora foi Hand Overway Poder Tennis Has Backed Away Mudou o nome né Ó Take the weapon Pegue a arma Com Shin de Mixon Com McSaint Deve ser o nome de algum NPC cara Mas enfim Pegue a arma Para Shin Mixon Shin Pegue a arma Para É que eu já imaginava Que ia ser isso mesmo Aí a gente vai Ô cara Acho que Pegou o maior Tipo não é fácil cara Só que é um trabalho Bem Né Dá pra fazer uma horinha aqui Todo dia Se o pessoal ajudar E a comunidade Como eu tô sem nada Pra fazer agora Vem aqui e cola Pegue a arma Para Shin De Mixon Mc15 Mc15 Deve ser o nome do lugar Provavelmente Até pra não bugar Cara Eu vou deixar esse daqui De baixo Eu vou começar a colocar aqui Que daí fica mais fácil Vamos ver se vai traduzir certinho Você está pronto Siga Jim Rios Quando você estiver pronto Deixa eu pôr um ponto aqui Quando você estiver pronto Encontre Encontre Quando você estiver pronto Vai encontrar Jim Rios É bem isso Jim Rios Jim Rios Tipo não é difícil cara De fazer Mas né Se eles vão colocar aspas Ou não Eu não sei cara Então Eu gosto de traduzir Quest cara É legal Como que ele está fazendo Para colocar lá Nos arquivos Cara Eu não sei Mas Sim Jim estará Sim Jim estará Vendo Se você tem Que falar com ele Sim Jim Rios Parece ter certeza Parece ter algo Para lhe falar Ah Entendi Ou para falar Para você Ah O meio pedaleza A Sendim Rios Parece ter algo A falar para você Ou a lhe dizer A lhe dizer A Lhe dizer A lhe falar Sim Jim Rios Parece ter algo A lhe falar Ou Para lhe falar Sim Jim Rios Parece ter algo Para dizer É que esse Português Coloquial Que enrola A lhe Eu penso em fazer algo Para a pessoa Ou se bem que Ninguém vai ler Sim Jim Rios Parece ter algo A lhe falar A lhe falar A lhe falar Até dizer Sendim Rios Parece ter algo Para você Algo para Falar A você Algo para Falar Meio redundante Sim Jim Rios Jim Rios Parece ter algo Para lhe falar Para Lhe falar Opa Fale Fale com Roderick É Que fácil Isso Cara Falando Com Roderick Talking Vamos ver O que foi isso Alguém está me seguindo Caramba Legal Seguindo na Twitch O que que era Que está falando Talking Com Roderick Falando com Roderick Então tá Ou é fale Fale para Mas aqui é falando Agora O que que vai se encaixar Esse texto aqui Cara Não sei Talking 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 Do Roderick É Realmente O resto aqui Eu não mexo Porque já foi traduzido Quem vai fazer Essa revisão aqui Cara Não sei Não faço a mínima ideia A derrota Será bem vindo Do monstro Wilson A presença Do selo estrelar Caralho A derrota Tornou-se Um monstruoso Wilson Tornou-se Tem que quebrar aqui A derrota Tornou-se Wilson com a derrota Tornou-se um monstro From him Dele pela presença Do Do selo estrelar Tem que quebrar aqui Dele pela presença Do selo estrelar A derrota Tornou-se Wilson Wilson monstruoso Wilson monstruoso Wilson monstruoso Pela presença Do selo estrelar From him From him For the presence For the presence Deixa eu ver Deixa eu ver que encaixa Isso aqui Eu não tenho Pela presença Do selo estrelar Pela presença Do selo estrelar A derrota Transformou o Wilson Em um monstro Acho que é mais ou menos Acho que é mais ou menos isso Pela presença Do selo estrelar Pela presença Do selo estrelar A derrota A derrota A derrota Tornou-se Winston A derrota Deixou Wilson Wilson em um monstro A monster A derrota Tornou-se Tem que quebrar isso É a derrota A derrota Se tornou Wilson se tornou um monstro Pela derrota O que que você quer? Tô? Por quê? Pela presença Do selo estrelar Tô traduzindo o negócio E filmando aqui Por quê? O que que você quer? Você quer usar o quarto? Deixa eu tirar aqui Pronto Tirei a câmera A derrota Se tornou um monstro Pela presença Do selo estrelar Pela presença Dele para ele Presença da estrela do céu Pela presença Pela presença Do selo estrelar A derrota Deixou A derrota Tornou-se Tornou Wilson Tornou Wilson Monstruoso Acho que deve ser Mais ou menos isso Cara Tradução Interpretativa Pela presença Pela presença Pela presença da selo estrelar A derrota Tornou Wilson Monstruoso Ou tornou Wilson Um monstro Tornou Tornou Wilson Em um monstro Um monstro Um monstro Pela presença da selo estrelar Dele para ele Tornou Wilson Um monstro Defeita A derrota Tornou Wilson A derrota A derrota Pela presença Não sei se era A derrota Tornou Wilson A derrota É A derrota A derrota A derrota A derrota A rebrota A derrota tornou-se... A derrota tornou-se... A derrota tornou-se... A derrota dele... Pela presença... A derrota... Vai lá, pode ir... Eu tô ocupado... Vai demorar aqui... A derrota tornou-se... Em um monstro... Pela presença do selo estrelar... Cara, tem alguma coisa a ver nesse contexto dessa história... A derrota tornou-se... O monstruoso Wilson... Wilson é algum personagem... Mas dá pra entender assim... Que Wilson foi derrotado... E se tornou um monstro... Pela presença... Pela presença do selo estrelar... Pela presença do selo estrelar... A derrota tornou... Wilson... Um monstro... A derrota tornou-se... Um monstro... A derrota tornou-se... Um monstro... Ou... Tornou-se... Um monstro... Um monstro... Um monstro... Um monstro... Um monstro... Cara, não sei porque que saiu outra letra... Junto, velho... A derrota tornou... Tornou-se... Um monstro... Um monstro... Pela presença do selo estrelar... Ah... Entendi... A derrota tornou-se... Um monstro... Um monstro... Pela presença... É porque aqui tem o dele, né... From... Ó... O From é D... E o Him é ele... Formaria assim, ó... A derrota... A derrota tornou... A derrota de um monstro Wilson... A derrota de um monstro Wilson... Foi dele... Pela presença do selo estrelar... Nossa... Ficaria bem estranho, né... From Him... From the Presence of the Selar... Dele... A derrota tornou-se monstruoso... Digamos assim... Ele perdeu... Por causa da presença do selo... Né... A derrota tornou... Wilson monstruoso... Pela presença do selo estrelar... A derrota dele tornou-se... Wilson... Um monstro... A derrota... A derrota dele tornou-se... A derrota tornou-se... 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 Cara... Eu acho que é esse daqui... Cara... Eu acho que é esse daqui... A derrota tornou-se... Um monstruoso pela presença do selo estrelar... Aí... O que é que embaixo continua... O selo estrelar... Vamos ver o que é esse daqui... Mostrou sua verdadeira face... O selo estrelar... Está fragmentado... Por Hig Jones... Ou foi fragmentado... Por Hig Jones... O fragmento do selo estrelar... A... Para... Leve fragmento do selo estrelar... Para Hig Jones... O selo estrela... O fragmento... O fragmento do selo estrelar... Para Hig Jones... É... Aqui seria... O fragmento... O fragmento de... Selo... Estelar... Para... Será que não tem um leve? Fragmento 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 Enfim Podia ter alguma coisa assim Vamos tirar uma conclusão aqui Traduzindo isso daqui pra cá Nossa O fragmento de celestelar para a igreja Fragmentos Do celestelar para a igreja Fica como fragmentos Faltar a palavra leve O fragmento de celestelar Estelar Para Jones Hager O fragmento de celestelar Escreveu não disse que era certo Ah, tá errado Ruggediunes Aí chega lá e o nome dos personagens mudam Tá ligado Daí ferrou tudo Nossa, quero traduzir três palavras até agora O fragmento de celestelar para a igreja O fragmento de celestelar para a igreja É o... É o... Coleção... Leve e pluma leves para Feng Nern Para... É, deve ser uma da pessoa Feng Nyang Nann De Bigfoot Bear Collection Daí o número pluma leve Aqui não tem muito o que fazer Aqui vai o que tiver ali mesmo Para Feng Nyang Nann De Bigfoot Bear Collection A coleção do pé de pés de... Pé de urso Entendeu? The Bigfoot Bear Collection Coleção O Collection, cara É algo que tem dentro do... Coleção É algo que tem como se fosse um achievement Dentro do jogo, cara Se... Se for exatamente isso mesmo Então não tem muito o que fazer Aqui é algum item para pegar, tá ligado? Porque vai ter um número, entendeu? Você vai ter que coletar a Bigfoot Bear Simples Daí aqui, ó A quantidade de pluma leve Tem bastante coisa, cara Aqui, ó Vá para o oeste do formigame Ou, cara A pluma leve Traz paz E o verão Por que não traduziu? Oh, mas tá bugado mesmo Tem aspas A pluma leve Para O botão do verão tranquilo A pluma leve Para Para o botão do verão tranquilo Para a paz Tranquilo Tranquilo A pluma leve Para o botão do verão tranquilo Depois A pluma leve Para A pluma leve É o nome do item Botão de verão, cara Eu acho que não é Broto do verão Início do verão A pluma leve A pluma leve É o início do verão Ao broto Para o início do verão Tranquilo para o início do verão tranquilo não faz sentido né, a pluma leve para o início do verão tranquilo a pluma leve through the crease para a paz do verão não faz sentido Summer Bunny não faz sentido nenhum esse cara deve ter alguma coisa na cabeça volte para a rua back to the ground voltar para o western street é, ou é o nome da rua ou, né volte para o western street é que agora eu não sei se western é, tipo se street vai ser como rua dentro do jogo ou vai ser street street, entendeu aqui seria, né volte para a rua volte para a rua western ou para o local né para o endereço daí elas querem perguntar ah, onde é que é western street cara, vou traduzir o pé da letra, mano então volte para a rua western ou não deve ser rua, entendeu mas enfim, né oh merda, esqueci que tem que vir aqui para o meu e eu nem vou jogar esse jogo, eu acho cara aqui cara, eu achei muito embaçado obter o emblema do assassino da mão de hater hum, esse é legal, cara get get é peg pegue o emblema da mão de hater aqui é obter o emblema aqui tá certo cara hater's hand oh, fale com hater obter o emblema do assassino obter o emblema de assassino é, assassinator bad, cara é, emblema do assassino da mão de hater obter o emblema do assassino da mão de hater haters da mão de hater não é necessariamente da mão, cara mas com hater é como se você fizer oh, problema oh, problema de hater fale com hater assassinador é assassino, cara aqui não é assassinator aqui é o emblema, cara mas assassinador é assassino, cara assassino assassinator é assassino, velho aqui tava errado problema de hater fale com hater haters problem é obter o emblema do assassino da mão de hater que na verdade que na verdade é com o hater aqui, né, cara obter o emblema do assassino obter o emblema do assassino obter o emblema do assassino aqui é pra falar com ele, cara, ó the hater's hand mão de hater obter o emblema do assassino mão de hater Firmigilho Inferno Ó, número de novo Na caverna sul Consiga Na caverna sul das formigas Matou, né Ou abateu Aqui é abateu Em torno dos trabalhadores envolvidos na caverna Na caverna sul Aqui vai ser de sartén Ant cave beach Na antártica Meu deus Ant cave, cara No sul do formigueiro Tá No sul Ou no formigueiro sul No form... No... No formigueiro sul Só queria ele falar caverna, né Ant cave É... Esse bit, cara É como se fosse abateu Tá vendo, ó Coloca aqui, abateu Aí vem o número Que aqui é a quantidade, né Rampaming... Rampaming... Ramping... Ramping... Ah, não entendi, cara Desencorajando os trabalhadores do desenvolvimento das cavernas Aqui é pra pegar alguma coisa, cara Acho que Rampaming é o nome do bicho, cara No formigueiro sul Tem que traduzir palavra por palavra, mano Batida Que é abateu, no caso, né No formigueiro Abateu Tanto de número Desencorajando Em torno dos trabalhadores Desenvolvimento das cavernas Cave, diploma, mortes Por aí A Caverna Desenvolvimento dos trabalhadores Cavernas Cara, ficou meio estranho, né Cara Sou turn É no No formigueiro sul Abateu Daí o número Em volta Em volta dos trabalhadores Em volta do desenvolvimento Cave, developments Trabalhadores do desenvolvimento das cavernas Cave, developments, works Em torno dos trabalhadores Em torno dos trabalhadores Em torno da caverna Em torno da caverna Tá errado tudo aqui, cara Development works Batida 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 Não formigueiro sul Abateu Em torno dos trabalhadores Desenvolvimento das cavernas Em torno Essa palavra aqui Ah, estar furioso Caramba Esbravejar Rampage, cara Nossa Rampage, cara Rampage é furioso, cara Veja também Ou é Ou é o nome do monstro Isso daqui, cara Rampage 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 Furiosamente, cara Rampage Seria algo como Furioso Em torno Em torno da caverna Da caverna Na formigueira Bateu Furioso Em torno Em torno do formigueiro Furioso Anticave Caverna das formigas No sul das cavernas Das formigas Trabalhadores furiosos Desenvolvem a caverna Trabalhadores 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 Furiosos Furiosos A caverna A caverna É desenvolvida Desenvolvida Furiosos Furiosos A caverna É desenvolvida Por trabalhadores Furiosos A caverna Desenvolvida Abateu Abateu Tantos Trabalhadores Furiosos Em torno da caverna Acho que é isso, cara Tá certo? Aqui, ó No formigueiro Abateu Ou bateu Batida Batida Batimento Compasso Ronda Patrulha Bater Substantivo Batida Como substantivo Adjetivo Verbo Batida Batimento Ritmo Conquistar Castigar Superar Verbo Bater É, cara É, bateu O número Eu acho que você está matando Aqui, ó Da caverna Sul Cara, não tem outra Ronda Da caverna Sul Abateu Daí Trabalhadores Furiosos Em torno Da caverna Furiosos Furiosos Em torno da caverna O que que tem antes aqui, cara? Nossa Beach around Na entrada da caverna Cara Oh 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 Não é que está mudando Não Ah Não sei o que você fala Ih, ó Já mudou O que que tem antes lá Tem alguma coisa antes, cara Ó Tem que quebrar o texto, velho Pra ele poder entender, mano Que bizarro Bota ao redor do buraco Somente Nossa, cara Caralho, velho Fique Permaneça Tem dica Ah Nossa Nunca ia fazer sentido isso, cara Permaneça É Fique Aham Bata ao redor do buraco Somente Com desenvolvimento Violento Ah Nossa Não estava fazendo sentido nenhum, cara Permaneça Permaneça Soul turn Soul turn é sul, cara É, ó Fique no sul Oh, caralho Fique no exterior Fique no sul Do formigueiro Bota ao redor Do buraco Começar a quebrar o que não fizer sentido, cara Somente Somente o desenvolvimento de uma violência Somente 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 Apenas o desenvolvimento de uma violência Dos trabalhadores Apenas o desenvolvimento de uma violência É pra fazer trabalho, cara Na verdade Fique no sul Formigueiro 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 Fique no sul Fique ao sul Fique no sul Fique no sul Fique no sul Desenvolvimento de uma violência Desenvolvimento violento Eu acho que deve ser O número de batidas Aqui, cara O colete, cara Não deve nem ser bata É o colete, cara Esse é apenas o desenvolvimento violento Que é estranho, cara Cara, não é fácil traduzir, cara Que bosta O desenvolvimento em torno dos trabalhadores De repelir Ah, acho que eu já sei, cara É pra defender alguma coisa, cara Repelir Os trabalhadores Ah Violentos Eu acho que é uma quest Onde você ativa alguma coisa Batendo no 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 buraco É que nem uma quest Que tinha no Turf Shavers E daí vai vindo Monstro E daí, ó Repelir os trabalhadores Violentos É As operárias, cara Na verdade Repelir as operárias, cara Vou colocar como Operárias aqui Repelir as operárias Violentas Repelir as operárias Operárias Violentas Fique ao sul do formigueiro Bota ao redor do buraco Repelir as operárias Violentas Ant cave bitch Souter Ant cave bitch Ant cave Souter Ant cave Formigueiro Formigueiro Eu não sei se vão querer Traduzir Ou se vão conseguir Colocar aqui Ant cave, cara Bota ao redor do buraco Daí o número Repelir as operárias Violentas Caraca, mano Que tenso, hein Fique ao sul do formigueiro Ant cave Solto Formigueiro infernal Sul Fique ao sul do formigueiro Fique ao sul do formigueiro Norte Antes que Formigueiro infernal É o nome do lugar Então, cara Ah, vai ao norte É a mesma coisa Quer ver? Só que é ao norte Vamos ver Se for, cara É a mesma coisa É a mesma coisa Norte Das operárias Vai ter que fazer isso No formigueiro norte Também, cara Que saco, cara Acho que é a mesma coisa, cara Só que no formigueiro norte É, ó Nerluk, Stranger, RP É, ó Fique ao... É Fique ao norte, cara Só mudou isso Perto de parecer estranho E arrepio o formigueiro Fique, é que é norte? Cadê o norte? É... 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 Saco Nossa, cara Mas começa a se dar uns bug louco aqui Você só disse aqui Ah não, fique ao norte Fique ao norte Fique ao norte do formigueiro Próximo, olhando Perto de parecer estranho Perto do estranho Próximo Perto do estranho Aqui ó, repel Repel é repelir os trabalhadores agressivos É que seria repelir as formigas Entendeu? E repelir as operárias violentas Ha, ha Perto de parecer estranho É, fique ao norte do formigueiro Próximo do estranho Look Parece estranho Repelir o Olhe, expressão, aparência Próximo Perto, próximo, quase de Cara, tá meio estranho isso daqui Perto de olhar Strange Strange é só estranho, esquisito, curioso Novo Saca o carro É a cantonense Perto de parecer estranho, arrepender as famílias Fique próximo ao norte Que bosta Perto Perto seria próximo Fique ao norte do formigueiro Próximo do estranho E... Strange, cara... Esquisito, curioso Próximo do curioso Strange Strange They look strange I am and look strange But they're fine Tradução Be near me As pessoas são estranhas Blá, blá, blá Queria estar perto de você Fique ao norte do formigueiro Próximo do estranho E repelir as formigas Aqui era Repelir as formigas Só que no caso As operárias violentas Repelir as operárias violentas Fique ao norte do formigueiro Fique ao norte do formigueiro Antique Não faz sentido Não faz sentido isso daqui, cara Quest da Miriam Ah, aqui é coletando Coletando... Miriam Coletando... Algum item, cara Coletando... Coletando... Dupla com Miriam Colete... O que é que é pique, cara Escolher... Escolher... Pique... Não existe pique, cara Estranho Pequeno... Pic... Picareta... Seleciona... Escolher... Apanhar... Colher... Estranho... Colher... Estranho... Coletando... Dupla... Miriam... Estranho... Ah, já sei, cara Vamos fazer aquele esquema aqui, ó Pode ser fake, ó Ah, tá certo, ó Olha lá, ó Flower Ah... Aí, ó Não era Duo Era Flower Ah, safados Ó, vai pra Duo Mas aqui... Flor Já tem que começar a quebrar, mano Os textos, né Na moral Pegar... Número... Flores... Mílim Jogar esse jogo só de raiva, mano Sério mesmo Vem quebrar as letras As palavras Ah... Leve Miriam para... Aguarde Miriam para Lian Espere Segure Miriam para Lian Não sei se segure, hein Mas... Whatever Miriam é o nome do outro personagem Mas fica estranho, cara Quando você coloca aqui, ó Pergunte a Lian sobre o plano secreto Coletar tantas flores, Miriam Segure Miriam para Lian Faz sentido, né Traga a benção de Meriam para Meriam No navio naufragado Enigma do século Pique em Duo Nada a ver, né, cara Coletar... Duo... Flores... Coletar flores, Miriam Enfim Coletar número flores Se bem que essas quest aqui só vai clicando, velho Você nem faz nada Só vai clicando em Next, Next Fale com Lian Sério? Ops... Nossa, que droga Fale com Lian Lian and talk Se eu quebrar aqui Se eu quebrar aqui dá alguma coisa Wait Lian chat É... Fale com Lian Fale com Lian De novo Cheque a floresta Cheque a floresta Olha que é fácil Verifique o mapa Check Bios Verifique o mapa Bios Island Forest Ilha da floresta Bios Eu não sei se o jogo vai estar traduzido assim, cara Senão fica estranho, tá ligado? Verifique o mapa Verifique o mapa Ilha Ilha da floresta Bios Ou Bios Verifique o mapa Ilha da floresta Bios Ou só Bios, floresta, ilha Nossa, mais NPC aqui, ó Alguns vem fácil, né? Outros vem bosta Sucesso Procure por seu respeito Oh, legal NPC name, blá 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 Aqui acho que nem precisa traduzir, cara Cheque sucesso Ah, olhando para você É verdade Na busca Sucesso Tem que tomar cuidado com esses espaços aqui, cara Se bem que o cara vai fazer a revisão, né? Então, ali que se vira Lá tem espaço lá em cima Aqui, ó Ó, tem espaço aqui, ó Não pode ter esses espaços, cara Colete, número, blá 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 Esse C, cara, é para dar tipo um enter, tá ligado? Na programação, o C, ele quebra Ele quebra Ele quebra, se não me engano Daí você Tipo, o C é o nome do caractere ali Mas, se eu não me engano, ele quebra uma linha, cara Ele dá tipo um parágrafo Eu acho, né? Não vou lembrar agora de cabeça Mas, enfim Onde é que eu teparei aqui, né? No sucesso Sucesso Olhando para você com respeito Está olhando É, sei lá É, sei lá Sucesso É, Lian Olhando para você com respeito Está Está olhando para você com respeito Tipo, foda-se, tá ligado? Ah, aqui é a mesma coisa Só que deve ser outro NPC Com desprezo, quer ver? Falhou Deve ser falhou, mano Ó, ah Para a vitória É uma surpresa Uma surpresa para você Para ganhar Ficou surpreso ao vê-lo Ao ver você Ficou surpreso ao vê-lo Então tá, né? Tem que tirar esses espaços ali Um monte de coisa já é traduzido, mano Eu quero traduzir os itens, cara Quest é um saco de traduzir Mas é bom porque senão você não sabe onde você vai achar as coisas Daí você se fode, entendeu? Porque, cara, esse chatzinho assim, ó Enfim Bom, vamos fazer outra coisa aqui, cara Aqui, ó Aqui, ó Tem mais coisa de Quest, ó Ah, tá acabando já, mano A Quest Tá, deixa eu ver aqui Quest, Quest, Quest Ó, tabelas de diálogo, ó Tabelas de mensagem de sistema, cara Ó, ouro insuficiente Gold insuficiente Cara, traduz pra ouro, mano Isso daqui, mas já foi traduzido Sério, mano Porra Zenith suficiente Pessoal é meio Aqui é os itens, né Eu distribuo os pontos Confirma Pontos Porcentagem Obtido Pontos Pontos de retorno Em Porcentagem Itens Igual Item Ativação de serviço NPC Blá, blá, blá Papéis Nomeados com sucesso Necessita nível base Porcentagem Para usar Zenith Chat em curso É, o sistema melhor do que isso Vamos ver, tabelas de diálogo Quest 1, Quest 2, Quest 6 O que que Ah, o início Cara, foi traduzido 68% Não traduzidos Pendentes Tabela de diálogo Não traduzido Caramba, cara Nossa, velho Ah, ninguém vai ficar lendo história também, né Não tá com o cara Bom, galera, deu uma hora aí Ah, eu acho que eu vou parar por aqui, cara De traduzir isso daqui Acho que eu vou mexer agora com Essa parte aqui de Sistema de tabelas Eu acho que a questão dos itens é mais interessante 95% não foi traduzido Meu Deus, velho Alguma coisa insuficiente Gold deveria colocar assim, ó Ouro insuficiente Melhor do que gold Melhor do que gold Mas aqui ó, já tá traduzido Não vou mexer então Ouro é gold Então A gente já tá acostumado, entendeu Mas Caramba, cara Vou deixar as quests de lado um pouco E eu vou mexer na parte do sistema Imagina, falta quest 3 Quest 6 ninguém fez ainda É, cara O bagulho é louco, velho Ah, fizeram sim, fizeram bastante até São algumas coisas que estão em coreano É que quest você vai seguindo, quer Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo Quando você ver já era Mas eu gosto de mexer com o sistema, cara Então Isso daqui é o diálogo normal, ó Nossa É muita coisa, hein Caralho Pensando como que ele dá control c, control v depois no Dentro do sistema, tá ligado Pra achar esses textos aqui Ah, acho que ele deve pesquisar, né Pesquisar e traduzir Pesquisar e traduzir Por que que tá se movimentando isso daqui, mano? Tá maluco Pesquisa o que tá em coreano Vê lá onde que encontra e substituir Aí o que tiver igual já troca, tá ligado? Dá trabalho isso daqui, mano Mas tá, vamos continuar aqui Chega de fazer quest Vou fazer um pouco de outra coisa Eita porra Que merda deu aqui, cara? Control c Control c Falei que eu não ia, cara Então Ah, terminei uma parte só Ah, prata Moedas de prata insuficiente General 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 é geral, geralmente Moedas de prata Silver coin insuficiente General, cara Bom, aí general então, né? E se eu cortar lá Cadê a palavra? Tem um tracinho, né? Coinsil Silver coin Olha lá, ó Currency, cara Não é nem general Currency é... É taxa, né? Esqueci, cara Ué, não tá traduzindo? Currency era pra ter outro nome, cara Como se fosse algo recorrente Moeda, dinheiro Moeda corrente Circulação, cara Corrency é circulação Mas nesse caso aqui eu posso colocar como dinheiro, cara Dinheiro, silver coins Moedas de prata Insuficiente E daí fica bem brasileiro, né? Ô, cara Se viu o silver coin? Não, são moedas de prata Porque eu sou cuzão mesmo Moedas de prata Moedas de prata Ou dá pra deixar só moedas de prata insuficiente, né? Mas... Insu... Ficiente Se que era insul Aqui deve ser outra Moedas de bronze Dinheiro Moedas de bronze insuficiente É sempre assim Bom, galera, eu vou sair O vídeo vai ficar muito gigante Depois eu vejo se alguém quiser traduzir Ah, veio pra golden coins, ó Moedas de ouro insuficiente Vai debaixo Mas... Não sei porque que o pessoal colocou diferente lá, né? Dinheiro Espaço Moedas de ouro insuficiente É meio bosta, né? Tipo... Dinheiro Moedas de ouro insuficiente Ah, como que eles vão quebrar daqui? Não sei, cara Não sei que os caras colocaram aqui gold insuficiente Mas ficou meio bosta Então... Foda-se Ah, aqui é... Obtido, blá, blá, blá Que é o que tá escrito embaixo Certeza, cara É o que tá escrito embaixo, quer ver? Mas eu vou traduzir linha por linha Então, whatever O jogo é meio louco mesmo Gostou do vídeo? Curta e compartilhe se vocês quiserem Se vocês tiverem... Vai dar currency aqui, quer ver? Vamos ver Que dá o general, né? Ó... Currence Obtido XP de carreira XP de carreira É o XP do trabalho lá Job Job XP Que é da carreira, né? Que é XP Só que esse currency, cara Não dá pra colocar sempre dinheiro, cara Tem que mudar o nome, cara Moeda corrente Circulação Curso Papel moeda Pô, que saco, cara Progresso, cara Eu acho que dá pra colocar o nome, velho Né? Acho que dá pra colocar Porque tem que ser um nome genérico, cara Ou nesse daqui O currency vem como progresso Aqui vem como dinheiro E aqui vem como progresso Daí aqui fica XP de carreira Que no caso seria Job XP, né? Que seria Trabalho XP do trabalho Porque o pessoal sabe o que é job Colocar um tracinho aqui O que eu vou colocar aqui mesmo? Esqueci Agora eu trabalho, cara Progresso Acho que ia ficar melhor, né? Do que colocar currency, né? Assim que escreve progresso, cara Tchau Tchau